Se Deus me manda Pregar Sua palavra Eu quero ir Pra Te obedecer, Senhor Estou aqui Quero obedecer O Teu altar, Senhor Eu quero pregar A Tua palavra Em qualquer lugar que for Que queres que eu vá, Senhor Eu vou Para Tua palavra pregar, Senhor Eu vou Usa minha vida, ó Deus Faz Tua vontade em mim Se queres me usar, Senhor Estou aqui Usa minha vida, ó Deus Faz Tua vontade em mim Se queres me usar, Senhor Estou aqui Estou aqui Quero obedecer O Teu altar, Senhor Eu quero pregar A Tua palavra Em qualquer lugar que for Que queres que eu vá, Senhor Eu vou Para Tua palavra pregar, Senhor Eu vou Eu vou Usa minha vida, ó Deus Faz Tua vontade em mim Se queres me usar, Senhor Estou aqui Estou aqui Usa minha vida, ó Deus Faz Tua vontade em mim Faz Tua vontade em mim Se queres me usar, Senhor Estou aqui 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 Não importa onde o Senhor me leve Não importa onde o Senhor queira que eu vá Eu quero ir Estou aqui Estou aqui Estou aqui Usa minha vida, ó Deus Faz Tua vontade em mim Se queres me usar, Senhor Estou aqui Usa minha vida, ó Deus Faz Tua vontade em mim Se queres me usar, ó Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui